O badalar dos sinos da igreja é um chamado para os fiéis participarem das celebrações. Na Catedral de Brasília, eles também são um marco da arquitetura moderna. Há 54 anos, o templo recebe cerca de 3 milhões de visitantes anualmente. Para celebrar os 60 anos, a Arquidiocese prepara uma grande reforma que inclui a modernização do campanário. O valor da obra é estimado em R$ 126 mil. A previsão é concluir a obra em três meses. Os sinos da Catedral Metropolitana de Brasília são um símbolo da presença da igreja na capital do país desde 1970, quando foram doados pelo governo da Espanha. Na manhã desta quinta-feira, o representante de Taiwan visitou a catedral e fez uma doação em dinheiro que vai ajudar na reforma. Acredito que a melodia do sinos da catedral será reiniciada em breve na capital Brasília, tornando-se um importante dispositivo auxiliar para nós, católicos, expressaremos nosso amor a Deus com os sons que trazem à nossa memória o seu. O arcebispo de Brasília agradeceu a generosidade da representação do governo de Taiwan e destacou a importância de um diálogo aberto da igreja na capital federal com representações de nações do mundo inteiro. Esse ato de hoje mostra muito bem o diálogo que estamos buscando fazer, que estamos buscando construir, onde Taiwan está nos ajudando a recuperar os sinos da nossa catedral, que estão precisando de serem recuperados para que voltem a suar de novo, para que voltem a badalar de novo.